A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vermelho. Eu entrei, antes do que eu ia dar o seu poder novamente para as duas coisas. Eu tinha feito o meu ser, eu gostei de crescer do seu esforço. Eu gostei que eu gostei muito da minha vida, mas por isso não me disse a meu ser. Eu gostei que eu gostei muito bem. Eu gostei muito muito. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 E aí, vamos lá, vamos lá. Então ele está fazendo isso em que nós não estamos perdidos, isso é um processo de fudência que nós estamos perdidos de como nós. Quando ele está fazendo isso, ele está fazendo isso em que nós estamos perdidos. Então, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. E aí 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 E aí